Oi! Oi! Tudo bem? Hoje eu vim aqui falar de uma coisa que todo mundo gosta, comprinhas, presentes que eu ganhei, eu acumulei as últimas coisas assim. Tive que mostrar pra vocês porque olha, eu gostei de simplesmente tudo. Normalmente quando eu compro ou ganho essas coisas, eu já posto lá no meu snap. Então se você não me segue por lá, é Magna e Mirim, vamos lá, fica comigo assim, tempo real. Primeiro item, gostei muito, muito, já apareci num vídeo aqui com ela, ela é simplesmente linda e maravilhosa. É uma blusa, eu comprei lá na Marisa, eu paguei baratinho, estilo ciganinha. Então além de ser um estilo que tá super na moda, essa estampa é maravilhosa, esse azul com amarelo, com laranja, ficou super a cara do verão, ela é fresquinha, ela é leve, um tecido que olha, eu tô amando, tô usando muito. Eu super recomendo essas blusas lindas e maravilhosas. Outra coisa que eu também comprei lá na Marisa foi esse kimono, que também gente, já apareceu muito pelo meu Instagram, pelo meu blog. Esse kimono, eu paguei 20 reais numa promoção e ele tem essas franjas lindas, olha só, e tem essa estampa. E eu já me apaixonei muito pelo kimono que eu comprei lá na viagem, eu gostei desse porque ele é azul com rosa, assim, menorzinha, sabe? Então gostei muito. Nessa parte de roupas também, eu ganhei da minha mãe. Isso foi lá numa loja, lá na ensinada, então assim, eu não sei o nome da loja. A minha mãe me deu esse cropped aqui e eu achei muito lindo, ele é muito legal, tô numa vibe meio amarelo, assim. Ele é diferente porque em vez de ter aqueles detalhes aqui em cima, tem os detalhes na lateral, ó. Então dá todo um charme, ele é bem lindo mesmo, eu me apaixonei. Agora, partindo para os acessórios, esse aqui também minha mãe comprou lá na praia. Pode ver que minha mãe, ela ama me presentear, beijo mamãezinha. Max Colar, olha só, ele é muito bonito, ele é prateado com detalhes em preto, eu usei lá no encontrinho das Fogueiras Leitoras de Santa Catarina, ele é lindo, tem essas franjas, assim, meu, eu amei muito. Esse aqui eu comprei na Gabri, acessórios, eu paguei 10 reais nele, e ele é todo cheio de moedinhas, assim, sabe? Ele é poderoso, eu achei ele maravilhoso e principalmente, né, gente, pelo preço, eu indico o Gabri, ali no Big do Americanos. Lá na Gabri também eu comprei essa gargantilha que eu usei no Natal e ela é, assim, fantástica. Ela é preta e tem todos esses detalhes caidinhos, então como ela fica no pescoço aqui em cima, esses negocinhos caem, assim, não por cima do colo, mas logo embaixo do pescoço, fica meio clássico, assim, com essa pedrinha aqui. Eu amei, achei super diferente, achei super bonita e também paguei 10 reais. Ainda em acessórios, como eu estava numa vibe, né, sou uma vibe meio amarela, esse aqui eu ganhei da minha mãe, é uma bolsinha, então eu achei bem legal que esse estilo pequenininho, assim, amarelo, esse amarelo mostarda eu gostei bastante e vou usar muito. Agora, maquiagens. Esse batom da Mary Kay é a cor Sunny Citrus, ele é laranja, ele é lindo, ele é a cara do verão e ele combina demais com todas as estampas do verão, com o cropped amarelo, com a blusa ciganinha. Lindo, ele é cremoso e é da Mary Kay. E lá no encontrinho, como vocês viram, teve sorteio e eu ganhei. Por que que pareça? Eu nunca ganhei nenhum sorteio e eu ganhei desse sorteio. E eu fiquei simplesmente doida pelo meu prêmiozinho. Veio um gloss labial da Dylos, ele é 14, número 14, marrom, ele é gloss. Ele é muito bonito, assim, ele tem uns brilhinhos, então ele é lindo. Também da Dylos, ganhei um batom rosa cintilante, então assim, agora é tudo... estou toda brilhosa. E falando em brilhosa, eu ganhei aqui um glitter prata. Olha só que arraso. Estou até pensando numa make com esses brilhos pratas. Também, né, da Dylos eu ganhei um pancake. Eu não sei se essa cor é exatamente a minha, porque acho que é a cor 08. Parece mais escurinha, só que agora, como eu fui pra praia, eu acho que vai ficar muito boa na minha pele, gente. Sou morena. E um blush também, um blush que ele é 04 rubi. Ah, esse aqui é salmão, esse aqui é rubi. E por último, a gente ganhou alguns produtinhos pra testar algumas amostras aqui da Evanine. Evanine, será que é assim que se fala? Então tem shampoo, tem máscara pro cabelo, óleo de tratamento, condicionador, enfim, eu vou provar. Parece ser bem legal, bem bom. Então é isso, gente. Não são muitas coisas, mas é aquilo que eu ganhei, que eu comprei e que eu super indico pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou do vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.